O primeiro pagamento do Simples Doméstico deve ser feito até 6 de novembro. O Simples Doméstico permite recolher em uma só guia todos os impostos do trabalhador. Mas para isso, é necessário fazer o cadastramento tanto do empregador quanto do funcionário no portal E-Social. Tudo é feito no E-Social na internet? O empregador entra no site e informa o CPF. Neste momento, o sistema pede os números das últimas duas declarações do Imposto de Renda. Para efetivar o cadastro, ainda é necessário o nome e o registro junto à Previdência Social ou INSS. A etapa seguinte é cadastrar o empregado com dados pessoais e o registro da carteira de trabalho, além de endereço, telefone e e-mail para contato. Ao cadastrar os dados no site do E-Social, o empregador passa a emitir todos os meses, no próprio site, uma guia única com todas as cobranças do empregado doméstico. O primeiro pagamento desse boleto deve ser feito até 6 de novembro. O empregador, obviamente, ganha em termos de simplificação. Ele tem um lugar único para prestar todas as informações e tem a facilitação de recolher todos os tributos devidos numa guia única, que é o documento de arrecadação do E-Social. O empregado, obviamente, tem a mesma facilidade de poder acessar as suas informações em um ambiente único. E o país e o governo, obviamente, ganham em termos de controle e de facilitação de acesso aos dados. Os valores a serem recolhidos no caso do patrão são 8% para o INSS, 8% para o FGTS, 0,8% de seguro contra acidentes e 3,2% de indenização por perda do emprego. O empregador também pagará de 8% a 11% do valor do salário do empregado para o INSS. E imposto de renda, seu funcionário receber mais do que R$ 1.930,00 por mês. Nesses casos, o patrão desconta os valores do salário pago ao trabalhador. O conselho que nós sempre damos é que a pessoa efetue logo esse cadastramento, conclua isso para que não deixe para a última hora, porque se acontecer algum imprevisto, uma falta de um documento, ele não vai ter tempo hábil para gerar aquela guia no prazo do dia 6. Então, que todos façam esse registro o mais rápido possível. Agora, atenção! Se o empregador perder o prazo de cadastramento no portal e-social, a multa é de 0,33% por dia, podendo chegar a 20% do valor total do devido. Até 18 horas desta sexta-feira, mais de um milhão de empregadores e mais de um milhão de empregados já tinham sido cadastrados. E só para reforçar, o site é www.esocial.gov.br.